Olá pessoal, pois é, através dos meus cálculos e leitura do cenário americano e mundial, eu vejo que infelizmente o Trump vai perder a eleição. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar em diversos países de acordo com algumas características da sua vida. Por exemplo, você tirar um segundo passaporte, uma segunda cidadania, você conseguir documentos de identidade, por exemplo, de outros países que não é cidadania. É você tirar a residência legal do Uruguai, por exemplo, que nem eu tenho. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho o do Paraguai aqui, eu tenho o do Uruguai, por exemplo. Isso é residência legal. Você tirar uma residência fiscal, que é você mudar para outro país para pagar menos impostos, dando saída fiscal do Brasil. Você abrir empresas em outros países, você abrir conta bancária em outro país, investir em outro país e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre uma análise de política e geopolítica no caso, pois eu estive aqui analisando e antes que o pessoal diga que eu não entendo nada de política, que eu não sei nada de geopolítica, que eu deveria ficar quieto. Sim, pessoal, eu já morei muitos anos nos Estados Unidos, se somar todos deve dar mais de 10 anos. Sim, pessoal, eu tenho o Green Card. Eu só não moro lá por opção, por causa do meu trabalho e etc., mas poderia morar lá a hora que eu quisesse. E só não devolvi também por motivo pessoal e por motivo estratégico. Porém, analisando aqui a situação e como funcionam as eleições americanas, eu vejo que, infelizmente, e não é o que eu quero, mas, infelizmente, a Kamala Harris, ou Kamala Harris, que eles falam lá, deve ganhar as eleições, certo? Se ela não fizer nenhuma bobagem até o final. Se não acontecer, também é algo até o final, né? Eu achava que o Trump, pelo que aconteceu, disputando com o Biden, e ainda mais o que aconteceu naquele evento lá, que eu não posso ficar falando aqui porque o YouTube não deixa, eu achava que estava ganho. Mas, com essa troca na disputa pela Kamala, e também por tudo que estão... Então, olha, muitos, muitos artistas, incluindo empresários, estão forçando a barra, botando um monte de dinheiro em cima da campanha dela. E tem essa questão também dela ser uma imigrante, filho de imigrante, no caso, né? Filho de indiano com jamaicano negro, né? E faz isso tudo, é praticamente um marketing perfeito para a cultura woke, né? Então, mas não é só isso, tá, pessoal? A gente tem que analisar de acordo com as regras da eleição americana. A eleição americana, ela não é voto direto, pessoal. É voto indireto. E, por exemplo, vocês... Quando um estado... Quando um candidato ganha no estado, pode ser por um voto de diferença, ele ganha todo o estado. Todos os delegados do estado votam nele. Então, ele ganha todos os pontos daquele estado. Ele ganha todos os votos daquele estado. Então, não interessa se ele ganhou por um voto. Ele não vai ganhar o percentual daquele estado. Ele vai ganhar todos os votos daquele estado. Então, ele vai ganhar os pontos daquele estado pela quantidade de população que tem, o peso que tem aquele estado. Então, isso dá margem até para... Para burlar aí, né? As regras... Para eu não poder falar aqui, mas é muito mais fácil você burlar as regras nos Estados Unidos do que no Brasil. Por mais que vocês possam pensar o que vocês quiserem. Mas voto por correspondência. Tem gente que não vai votar porque não é obrigatório. Então, tem pessoas mortas que votam, né? E por um voto, ou por cinco votos, ou por cem votos, um estado inteiro passa os pontos para um candidato. Então, vamos dar uma olhada aqui no que eu separei. Mas antes, deixa eu passar que vocês podem falar comigo na consulta internacional. Vocês podem reservar 25 minutos ou 50 minutos para falar comigo para eu te ajudar a conseguir, por exemplo, uma residência no Uruguai, ou uma cidadania. Ou você pode abrir uma empresa no Panamá. Ou abrir a sua conta bancária no Panamá, o que for. Ou você quer um green card, eu posso te ajudar também. Então, venha falar comigo. Você marca 50 minutos ou 25 minutos. Todos os links dos sites abaixo. ou se você quiser participar da nossa comunidade, na qual você tem conteúdo que não tem aqui no nosso canal. Nosso canal é um conteúdo bom. Bastante conteúdo, mas é gratuito. Na nossa comunidade, a gente tem um conteúdo mais aprofundado sobre tudo que eu falo, que é um conteúdo pago, obviamente. Você tem três tipos de assinatura. Uma assinatura VIP iniciante, que é R$57,00 por mês, R$2,00 por dia, só que você não tem tudo. Mas é tranquilo, você não tem compromisso. Você assina um mês e outro mês, se você não quiser, não assina. Você tem o VIP Platinum, que é praticamente R$1,00 por dia, mas você fica em um ano com a gente. E todos têm renovação automática, pessoal. Mas você não tem o Teoria das Bandeiras Academy. E o Membro UltraVip, você tem tudo o que a gente já produziu em toda a história da Brasileiros Sem Fronteiras. Você vai pagar apenas um pouquinho mais do que o iniciante, mas você tem um contrato de um ano também renovável. Ou você pode pagar a vista R$6,97. É muito barato. Beleza? Então vamos voltar aqui para falar rapidamente. Eu abri aqui essa reportagem da BBC News. Eu sei que vão dizer que é de esquerda, ou o que for. O que vocês quiserem falar. A questão, eu não estou me concentrando aqui, quem está na frente ou quem não está na frente em termos de pesquisa. Porque pesquisa, vão dizer que mente, ou outros vão dizer que não está correto, ou vão dizer que está ainda longe. Mas assim, vamos concentrar em termos de peso do Estado, que eu acho que é o mais importante aqui. Por quê? Se vocês derem uma olhada aqui, vocês vão ver que, por exemplo, cada Estado desses pesa de uma certa forma. Aqui, os Estados azuis são os Estados democrata, da Kamala Harris, de esquerda. É o contrário do Brasil, azul e vermelho. Os Estados vermelhos são os Estados do Trump, republicanos, de direito, conservadores, digamos assim. O que acontece aqui? Nós temos os Estados amarelos, que são os Estados que eles estão disputando mais. Certo? Eles vão dizer que estão disputando alguns outros, mas eles estão disputando também Estados entre eles, Estados democratas e republicanos. Mas vamos concentrar no peso dos Estados. Eu fiz um cálculo de que, se for assim como está, se for assim, do jeito que está, com o peso, por exemplo, da Califórnia, com 50... Ali vocês podem ver que a Califórnia tem 54 delegados. Então, ela tem 54 pontos. Para ganhar a eleição, você precisa de 270 delegados. Você precisa de 270 pontos. Então, se você conquista a Califórnia, certo? Ou seja, se dentro da Califórnia a Kamala conseguiu, a Kamala conseguiu um voto a mais que o Trump, ela conquistou 54 pontos, 54 delegados. E é normal isso acontecer na Califórnia. Ganha de longe, porque é cheio de imigrante ilegal. Tem diversos motivos para a Califórnia sempre. O governador é democrata, é aquele lixo de Estado. A gente sabe como é que é. Eu posso falar, porque eu já morei na Califórnia quando ainda era bom, que era em 2006 para 2007. A Califórnia é um Estado, assim, olha, que caiu demais. Caiu demais em qualidade de vida. Eles, por exemplo, se você quiser mudar para a Califórnia como ilegal, você consegue tirar uma driver's license. Já na Flórida você não consegue. Então, eles ajudam imigrantes ilegais. Isso é um absurdo, certo? Então, obviamente que lá é um Estado que é apoiado por esses democratas. Eu não sei como, porque está cheio de zumbi morando na rua. E se você reparar, eu já viajei 22 Estados dirigindo nos Estados Unidos, inclusive o Alasca. Claro que eu não dirigi até o Alasca, eu fui de avião até o Alasca, mas eu dirigi o Estado do Alasca, boa parte do Estado do Alasca. Então, eu tenho uma noção da diferença que é você... Assim, quando você entra no Estado democrata, você toma um susto. De tão desorganizado e cheio de mendigo e cheio de lixo na rua e cheio de zumbi drogado. E quando você entra no Estado republicano, você vê um Estado mais organizadinho, mais limpo e com pessoas mais trabalhadoras. É bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Eu não estou sendo preconceituoso nem nada. É assim. Até porque os Estados republicanos são esses daqui do meio, que são os Estados que sustentam os Estados Unidos em termos de agricultura. E os Estados democráticos são os Estados que são industriais, que têm mais indústrias, mais trabalhadores. Então, assim, eu fiz o cálculo e do jeito que está, está dando 212 pontos para os democratas, 212 delegados para os democratas e 214 para os republicanos. Lembrando que tem que chegar a 270. Então, eles estão disputando os Estados amarelos, certo? Então, eu vou aqui sugerir o que vai acontecer, quais Estados os republicanos vão conseguir, na minha opinião. Eu acredito que eles vão conseguir Arizona, então, eu vou botar aqui 214 mais 11, dá 225. Arizona, eles vão conseguir por quê? Pelos problemas de migração. Pelos problemas de migração, eles vão conseguir esse Estado tranquilamente. Nevada, acho difícil, pela quantidade de sindicatos, de trabalhadores ilegais, a quantidade de latinos, ainda mais com a Kamala Harris, sendo uma, entre aspas, negra latina, indiana, ainda por cima. Eu acho que aqui eles não pegam. Acho que Arizona, sim. Carolina do Norte também. Vamos botar Carolina do Norte para os republicanos, 16. 241. Olha, eu acho que a Georgia não, porque a Georgia, eu não sei se alguém já for para a Georgia. A Georgia, a CNN, a CNN tem sede na Georgia. E 30% da população é negra. Tem bastante latino também. Eu vou dizer para vocês que a Georgia, os republicanos, não vão ganhar como não ganharam na eleição passada. E o Trump ainda tentou conseguir, de alguma forma, os resultados lá e não conseguiu. Ah, foi roubado, não foi? Não sei. Sei que não conseguiu. Pensilvânia também não vai conseguir. Olha só, a volta aqui da Pensilvânia, é um Estado também industrial. Toda a volta aqui é azulzinho. Michigan e Wisconsin também é a mesma coisa, igual a Illinois. Mesma coisa. Diferente aqui de Indiana e Ohio, Michigan e Wisconsin é igual a Illinois. Então, a gente está falando que se mesmo que conseguisse seis pontos aqui em Nevada, chegaria a 247. Na minha opinião, não consegue. E se conseguisse a Georgia, vamos lá, se conseguisse a Georgia, iria para 257. não vai conseguir a Pensilvânia de jeito nenhum. E se conseguisse Wisconsin, mais 10, chegaria a 267. Não consegue. Tá? Agora vamos pegar 212 dos Democratas. Não consegue Arizona. Talvez nevada, vamos deixar nevada para depois. Ah, eu não sumi aqui Nebraska e Maine, porque os dois eles são os únicos estados que você consegue por proporção. Ou seja, diferente dos outros estados que você tem um voto a mais, você consegue todos os delegados, Nebraska e Maine você consegue por proporção. Pode ser que desempate alguma coisa. Mas eu não sumi em nenhum dos dois. Tanto que Nebraska é republicano e é 5, e Maine é democrata e é 4. Então eu deixei os dois de fora. Mas vamos lá. 212 para Democratas. Vamos colocar eu acho que Michigan tranquilamente vai para eles. 15. Pensilvânia vai para eles. 19. 246 O que que eles precisam para ganhar? Eles precisam focar na Georgia que eu acho que eles ganham 16. Daí eles estão com 262. 262, tá? Se eles ganharem o Wisconsin acabou 10. Nevada eu acho que eles ganham 6. 6 mais 268. Olha só. Mesmo eles não ganhando o Wisconsin se por um acaso um Maine d4 aqui já ganhou ou se der 2 na proporção já ganhou. Certo? Ou se ele ganhar 2 votos de Nebraska também já ganhou. Mas se ganhar o Wisconsin também já ganhou. Certo? Então assim ó Georgia faz uma grande diferença nessa eleição novamente. o Trump vai tentar de tudo para ganhar Pensilvânia e Georgia porque Wisconsin e Michigan não vai ganhar. Não vai ganhar porque isso aqui é tudo industrial é só trabalhador de fábrica não tem condição nenhuma de ganhar. Pensilvânia e Georgia que eles vão tentar. Pensilvânia eu também acho que é industrial e é totalmente woke cidades lá completamente cheio de zumbi então eles não vão conseguir. Vai ficar entre Carilha do Norte é republicano já botei então vai ficar Georgia e Pensilvânia eu acho que Pensilvânia fica para os democratas e de acordo com o que eu penso aqui e se vocês lerem essa reportagem aqui vocês vão ver que 30% dos habitantes da Georgia são negros e eles vão votar na camela não tenho dúvida disso certo sinto muito pessoal eu acho que o Trump vai perder essa eleição tem muito tem muitos republicanos também que não querem votar no Trump porque queriam uma pessoa menos exposta a escândalos eu sei que nessa questão é melhor que o Trump ganha nesse momento ganha nesse momento porque a gente está lutando contra uma comunista socialista com ideias assim de abrir a porteira dos Estados Unidos para entrar um monte de imigrante se ela ganhar nós vamos ter guerras no mundo vai estar liberado para fazer guerra em qualquer lugar e a gente tem uma probabilidade de ter uma terceira guerra mundial já com o Trump a gente pode e já foi comprovado que no outro governo ele conseguiu evitar vários conflitos e pode sim evitar que a guerra na Ucrânia continue porque ele vai cortar o financiamento lá e pararia realmente infelizmente eu não estou vendo isso acontecer e as coisas estão ficando feias caso caso aconteça uma vitória da Kamala Harris ou Kamala Harris vai dar problema nos Estados Unidos pessoal como eu disse aqui já que ia dar problema na Venezuela aí as pessoas vão dizer ah não mas isso é fácil de ver e tal como eu disse aqui já que ia dar problema que o Lula ia ganhar e muita gente me xingou nesse canal eu tinha mais ou menos uns 4 mil 4 mil inscritos no canal e chegamos aqui justamente porque eu previ isso que o Lula ia ganhar estou dizendo agora que infelizmente os Estados Unidos que é o país que eu mais gosto que eu mais gosto de todos e se eu pudesse no futuro me aposentar ou tivesse o dinheiro que eu que estivesse suficiente para mim viveria tranquilamente no Estado que eu quisesse lá infelizmente estou vendo um problema muito grave acontecendo a partir de novembro das eleições e pior ainda quando a Kamala Harris assumir com todo aquele socialismo aqueles socialistas e comunistas junto certo infelizmente é isso que eu estou vendo e a gente vai ter que se preparar para isso então o que eu sugiro para vocês mesmo assim invistam em dólar proteja o seu patrimônio se você não tem uma conta bancária ainda em dólar abre uma conta aqui na Wise tem um link aqui na descrição tire uma segunda residência como plano B seja no Uruguai Paraguai Panamá Chile Argentina onde for tenha um plano B tenha um plano de fuga porque eu estou vendo os próximos quatro anos de muita instabilidade no mundo devido a instabilidade no principal país do mundo certo pessoal infelizmente é o que eu estou vendo bom esse vídeo vai ficando por aqui nossa consultoria e nossa comunidade acessem lá que o conteúdo é muito mais aprofundado do que aqui no Youtube certo então esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais pessoal e aí e a e 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 Obrigado.